Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, as narrações bíblicas feitas por Gabriel. Hoje a palavra vai se encontrar no livro de Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim. Antes sede bondosos os para com os outros, compassivos, perdoando-vos-os aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer dizer, que quando temos consciência dos nossos erros, das nossas limitações, podemos ser compassivos com o nosso próximo, perdoando a quem pediu verdadeiramente por perdão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho